Eu sou um nigga, vivo, vivo, e acredito, não me perco, mas quando alguém se perde, é assim que eu vejo Quando um dread se perde, no tempo e no espaço, eu não choro porque ela era mais um soldado falso Pai e mãe, de vocês eu não me envergonho, peço desculpa por não ser o filho dos vossos sonhos Às vezes eu não ouço a vossa voz, ou melhor, eu ouço, mas prefiro obedecer o meu interior Tenho uma direção, uma intenção, um destino, assumo que nunca fui tão realista comigo Modificam cenas e os meus temas simplificam-se, sinto certas coisas que as palavras não explicam Eu não quero viver disto, eu quero viver por isto, acho que agora sabes porque é que eu não desisto As pessoas pensam que um dia eu me tornarei, naquilo que eu menos curto e que eu mais critiquei Tenho os pés bem assentos no chão, para o movimento, se eles veem preto e branco, então eu vejo cinzento Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade O mundo nunca me respeitou, nunca ninguém aceitou o que eu podia, o que eu faria, maravilha Nunca ninguém me comandou, o meu trajeto mudou, a realidade me tornou no chita fina Só entendo quem sente, quem não sente, é obviamente, eu só quero humildade e respeitar a minha gente Saber respeitar, não é saber gostar, eu não gosto de tudo, mas tudo sem respeitar Tenho amigos positivos que no escuro dão comigo, tenho abrigos defensivos e puros no meu jazigo De verdadeiras fontes musicais, ninguém tem mais instrumentais, o que conta são letras sentimentais Pura a realidade, dura é a verdade, eu não sou cota, eu não sou puto, eu só tenho 19 de idade Só continuo por um simples objetivo, alimentar musicalmente o teu íntimo Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade Eu não posso tentar ser outro alguém Esta é a minha realidade 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 Eu agradeço a todos aqueles que me entendem conforme eu sou É pá, mais uma vez eu peço desculpa A todos aqueles que me querem bem Outras vezes eu não consigo me tornar outra pessoa Eu sou o que sou Não consigo ser outro alguém Não consigo ser hipócrita Esta é a minha realidade Um ano 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 Um ano